Atenção, a negociação avançou bastante. Eu recebi a informação que o Edenilson está encaminhado, restando muito pouco, para ser jogador do Atlético Mineiro. Eu trago detalhes depois da vinheta. Vem comigo! Fala aí, meu povo! E aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui para mais um vídeo do canal e não vamos perder muito tempo. O assunto é o Edenilson mais perto do que nunca de se transformar em jogador do Atlético Mineiro. Eu vou te detalhar a informação que eu recebi hoje aqui nesse vídeo. Então já te inscreve no canal, me deixa o teu like, ativa o sininho de notificações e bora para as informações! A situação é a seguinte, eu recebi a informação hoje de que Edenilson estaria encaminhado, ou melhor, muito bem encaminhado com o Atlético Mineiro. Evidentemente, o Inter e o Galo não confirmam informações de negociações oficialmente antes que elas sejam concluídas. Mas a informação que eu tenho é que Edenilson está acertado com o Atlético Mineiro, encaminhado, e a oferta de compra sem troca de jogadores feita pelo Atlético Mineiro está bem alinhada para ser aceita pelo Inter. O Inter já deu uma indicação de que aceita essa oferta, deixando o Edenilson muito próximo de ser jogador do Atlético Mineiro. O valor, evidentemente, é mantido em sigilo, mas é inferior à pedida inicial do Internacional. O que pesou foi exatamente o que eu te disse ontem, num vídeo que está lá na lista de vídeos do canal, acessa lá, procura que você vai achar que a situação do desejo do Edenilson de se transferir não foi alterado, não mudou nas férias, não adiantou esfriar a cabeça, pegar uns dias, ir para a praia, ficar com a família, não. O Edenilson segue considerando que o seu ciclo no Internacional, que dura desde 2017, acabou. Por isso, não há alternativa melhor que não a negociação do jogador. O Atlético está perdendo o Nátio Fernandes, o Eduardo Cudê faz questão da contratação do Edenilson e, neste sentido, a negociação está muito próxima de ser concluída. Eu ouvi isso de uma, duas, umas três fontes, mais ou menos, me disseram que está tudo num caminho interessante para ser concluído nos próximos dias. O Edenilson já não se apresentaria com o grupo do Inter em razão de um procedimento pelo qual ele passou e não deve nem mais se apresentar se isso se concluir lá no CT Parque Gigante. Vai direto para o Galo, faz seus exames e assina o seu contrato por lá. Uma negociação de compra envolvendo apenas dinheiro, sem troca de jogadores, essa é a informação que eu tenho. Eu te repito, o Inter e o Atlético oficialmente não confirmam isso ainda porque é praxe entre os clubes de futebol confirmarem negociações apenas quando elas estão assinadas, quando elas estão totalmente decididas. E, neste caso, é um acerto que está muito próximo, que está encaminhado, que apenas detalhes faltam para a conclusão. Essa é a informação que eu tenho sobre o Edenilson. Um avanço considerável aconteceu e está muito perto da conclusão de ele ser realmente jogador do Atlético Mineiro. Um novo clube, um novo desafio, novamente com o Eduardo Cudê na carreira dele. Está certo? O vídeo é curto, a informação é essa, que espera-se que se confirme caminhando como as partes imaginam nos próximos dias. Um avanço real, substancial, restando pouco para a conclusão da ida do Edenilson para o Atlético Mineiro, que está mais perto do que nunca de realmente acontecer. Então clica no vídeo que apareceu na tua tela, não me abandona e daqui a pouco eu volto com mais conteúdo aqui no canal. Tchau!